Pra passar de palco, vocês viram, viu? Nossa, nasceu. Desculpa. Nasceu. Nasceram. Nasceu. Pode não ver dar certo, não. Pode ir lá. Não. 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 Cora! 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 Mexi desde cedo já! Nossa! Cora! 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 Mãe! Nervosa Maria Eduardo. Cora! Igual a mãe. Cora! Sinal de que ela cai. Sinal de que ela cai! o 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